Nessa tarde, sobre... eu gostei de falar com você, nessa tarde, sobre a questão da segurança. Eu havia comentado ontem aqui, foi ontem né? Eu havia comentado ontem aqui, sobre algumas figuras que vivem dizendo que Rio Bonito não está inseguro não, está tudo tranquilo, né? Como é que eu não gosto do Bin Laden lá? Está tranquilo e está favorável, né? Pois é, está tranquilo e está favorável. Muita gente dizendo isso, para você, né? Teve até aí um embate nas mídias sociais aí, alguns policiais aqui de Rio Bonito fazendo essa colocação. E os crimes estão acontecendo regularmente, eu tenho falado inclusive que a gente está precisando de um São Jorge aqui, né? Porque São Jorge foi aquele cara que achou uma cidade lá, Todo dia tinha que se colocar uma mulher para o dragão devorar e o cara foi lá e matou o dragão. Nós temos esse dragão. Entre muitos dragões, a insegurança é um deles, né? E está aqui a minha amiga Elisângela Guedes escrevendo aqui no Facebook dela o seguinte. Há duas horas, né? Ela escreveu aqui no Facebook dela. Gente, roubaram o carro do meu primo ontem à noite, ontem à noite, terça-feira, na Praça Cruzeiro. Um coça branco, placa MRI 7856. Se alguém souber, por favor, entrar em contato aqui ou com a Elisângela Guedes no Facebook dela ou no telefone 99938-9322. 99938-9322. O telefone para quem souber dessa questão aí do veículo que foi roubado, um coça branco roubado na Praça Cruzeiro, né? Aproveitar para dizer para você que nós estamos lançando aí uma modalidade nova de transmissão aqui, fazendo um piloto aqui, né? Agradecer meu amigo William Teixeira, é a transmissão aqui pelo Facebook, ao vivo do nosso programa aqui, né? E esse assunto de segurança tem chamado muito a nossa atenção exatamente por esse fato. As pessoas que dizem que não é verdade. Ah, não teve ocorrência, então é boato. Olha só, vou repetir aqui. Isso é de um tremendo mau gosto, isso é de... Às vezes é até de irritar, né? A pessoa dizer que não está acontecendo nada porque não tem a ocorrência. E aí eu costumo sempre fazer aquela célebre pergunta, por que as pessoas, né? A polícia deveria se preocupar também em saber por que as pessoas não fazem a ocorrência na delegacia. Por conta de quê? Tem uma outra notícia aqui também que eu gostaria de trazer para os amigos que estão acompanhando aí o nosso programa, que é um cidadão que foi assaltado na noite da última segunda-feira lá em Parque Andréia. Aliás, a moçada do Parque Andréia, preocupada, né? Preocupada com essa questão da violência, chegar lá no bairro e chegou, né? Um cidadão foi assaltado por um homem encapuzado, né? Lá no Parque Andréia, no segundo distrito, e a moçada lá também, assim como toda a população de Rio Bonito, está sobressaltada em relação a essa questão da segurança, né? Na noite da última segunda-feira, o morador do bairro foi assaltado por um marginal encapuzado que levou 100 reais da vítima, né? O pessoal lá é humilde, então não dá para levar mais do que isso, né? Esse certamente é mais um crime que vai entrar para as estatísticas da polícia local como um boato do Flávio Azevedo. Esse aí, né? Eu não sei se o rapaz do Corça Branco aí registrou, né? Mas certamente esse aqui vai entrar para a lista da polícia como boato. E sabe por quê? Porque segundo a nossa fonte, que mora lá no Parque Andréia, né? Não registrou a ocorrência à vítima. A vítima não registrou a ocorrência. Por uma série de razões. E ele disse aqui, apesar de reconhecer a necessidade do registro, ele preferiu não registrar. A pessoa tem que vir até o centro de Rio Bonito, onde embarca numa outra condução, né? Até o Green Valley. Ou seja, você vem de Parque Andréia até o centro da cidade. Tu já perdeu 100 prata para o marginal. Presta atenção nisso. Você já perdeu 100 prata para o bandido. Aí você paga a passagem de Parque Andréia até Rio Bonito, de Rio Bonito, do centro de Rio Bonito, até o Green Valley, na delegacia, né? Depois, você paga a passagem de volta. Então são quatro passagens que você tem que pagar. Deu fome e tem que fazer um lanchinho. Ou seja, tu tá perdendo dinheiro enquanto isso. Isso foi à noite que aconteceu lá no Parque Andréia, né? Se o cara resolvesse vir no dia seguinte, ele ia ter que perder dia de trabalho. E aí, além de ter que pagar tudo isso, ou menos os 100 que o marginal levou, perde o dia de trabalho também. De acordo com o salário dele, eu não sei como é que é, vai ser descontado esse dia. O patrão não tem nada com isso, que ele tem que fazer ocorrência. Então poderia perder esse dia também. O sujeito que pesou tudo isso falou, cara, eu não vou lá registrar coisa de cima nenhuma, não. Então, gente, é por essas e outras razões que muitas vezes o cidadão não registra a ocorrência. Agora, você dizer que uma vez não estando registrada a ocorrência, o crime não existe, isso é de uma cara de pau, é um deboche. Eu entendo como um deboche ao cidadão. Vou continuar aqui falando para você de uma outra situação. Diante de tantos casos de roubos, furtos, assaltos, chamou a minha atenção a constatação de que as vítimas não registram os crimes. Por que as vítimas não registram os crimes? E a gente foi dar uma pesquisada. Por exemplo, essa realidade é observada pelos próprios policiais. Alguns setores da segurança, inclusive, entendem que o registro de ocorrência não existe crime sem o registro. E aí tem uma outra situação. Quem está no telefone, segura aí. Na rua da minha casa, diz uma pessoa, a residência foi invadida. Foi no sábado à noite, no centro de Rio Bonito. O cara falou o seguinte, eu não vou na delegacia, porque senão vou perder o meu domingo. Olha só. Senão vou perder o meu domingo. E é uma realidade. Essa demora em você conseguir fazer o registro é muito notória. Vamos ver o telefone aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Com quem que eu estou falando? Flávio, eu posso deixar meu nome oculto? Depende do que você vai falar. Se você... Sobre isso que você está falando aí da queixa. Eu sou muito inteligente. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha amiga. Flávio Azevedo, jornalista, está falando aqui. Ele tem família, ele tem mulher, ele tem um monte de coisa. O bandido pode ficar chateado, o policial pode ficar chateado. Todo mundo pode ficar chateado com o que eu estou dizendo. Então, para a gente ter força no negócio, o nome da pessoa é bom que seja dito. Se a senhora quiser inventar um nome, tudo bem que eu não vou procurar saber quem é. Mas a pessoa tem que dar um nome aqui. Diga que é Dona Maria, Dona Joana e tal. Mas eu preciso de um nome e de um bairro. Dona Maria mora onde, Dona Maria? Dona Maria mora em Itaboraí. É em Itaboraí. Beleza, Dona Maria. Então, abre o seu coração, Dona Maria. Olha só, Flávio. Esse cara é muito inteligente. Parabenizo ele. Sabe por quê? Vou até acabar de completar, se você permite. Fica à vontade. Sobre a queixa, que ele parou para refletir sobre isso. Uma, que eu vou dizer, não vai adiantar dar queixa, porque ele não vai pegar o dito cujo. Outra, vai se pegar. Se prendia o olho e soltaria amanhã. Terceiro, não vai devolver o que foi roubado. E é tudo isso que ele falou aí, que foi a vítima, né? Aham. E a cara inteligente. Parabéns pra ele. Então a senhora concorda, Dona Maria, com o cidadão, né? Com certeza. Olha, muita sabedoria que ele tem, hein? Ele teve, aliás, né? É. É muito gostoso, cara. Você tá participando assim, ouvindo uma programação dessa, que a gente fica por dentro dos acontecimentos, e vê uma pessoa tão sábia assim, né? É, verdade. Muito inteligente. Parabéns a ter ouvido aí. Essa vítima aí, aliás. Aliás, Dona Maria, eu conversando com um policial amigo meu esses dias, ele tava falando que prendeu dois cidadãos aqui na... dois indivíduos aqui no centro de Rio Bonito, e a ocorrência precisou ser registrada em Cabo Frio. E, paz, minha senhora, ele disse que os marginais foram liberados antes dele. Ele precisou ficar lá preenchendo uma série de papéis, respondendo um monte de perguntas e tal, e tudo mais. Já os bandidos, quando ele chegou aqui quatro, cinco horas depois de iniciar a ocorrência, os caras já estavam sentados no mesmo lugar, vendendo as mesmas coisas pelo qual foram presos. É o que eu falo pra vocês. É o que eu falo pra vocês. Eles criam mais privilégio, né, você quer ver uma força total ou assim uma enchente, né, que eles criam mais força pra reagir e agir, entendeu? Então eu fiquei admiradíssima, eu falei, não, vou ligar, sabe? Eu quero muito ter jeito essa vítima aí, mas que Deus abençoe. Na verdade, Dona Maria, não foi a vítima quem conversou comigo, né? Foi o morador lá do Parque André que fez contato comigo, dando essas informações e explicando. Eu não sei se a vítima me explicaria com essa riqueza de detalhes, né? Mas o morador de lá que conversou comigo, ele deu essas razões para o cidadão não vir aqui, ia perder dinheiro de trabalho e uma série de... E a gente tá aqui fazendo a transmissão. Dona Maria, a senhora tá participando aqui do nosso sorteio do bolo, hein? Ô, meu Deus, agora eu só quero ver. Só quero ver quem vai fazer esse bolo aqui, cara, que a Dona Maria Paiusca aí é difícil. Ó, se eu ganhar esse bolo, eu passo pra Marli Pachão. Ah, é? Tá bom, tá jóia. Tá bom? Ô, Flávio, um beijão no teu coração, parabéns pela programação. Obrigado, minha amiga. As programações daí são favoráveis, são bento, deixa a gente assim, assim, no autoestima lá em cima, né? Que vocês são show, entendeu? As programações daí são show de bola, né? Os ouvintes também, né? Valeu, Dona Maria, obrigado. Um bom programa aí, bote sempre. Valeu. Tá bom? Tá aí, Dona Maria, participando conosco aqui pelo 27348866, né? Um abraço pra ela, obrigado pelo carinho, né? E tem uma moçada aqui já no Facebook acompanhando a gente aqui, rapaz. Ó, tô vendo a galera comentando ali, Matheus Duarte, o Luan Marcolino. Ui, dá uma olhada aí como é que tá a moçada participando aí, porque tem um monte de gente, eu tô vendo os comentários entrando ali, né? Bacana, legal. Obrigado aí a rapaziada que está nos acompanhando via Facebook, a Caroline Muniz, né? Tô vendo aqui a galera participando, Lucas Vieira, galera participando aqui. Estamos fazendo a transmissão aqui no Projeto Piloto ao vivo pra você que está aí no Facebook nos acompanhando, né? Telefone, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Eu falo com a Regina. Regina, abre seu coração, minha amiga. Ô, Prábio, eu queria ver você, prazer em você me dar uma dúvida, porque eu tô com três anos na Secretaria de Saúde pra bateria-se, e já tem quatro meses, e o exame nada foi feito. Pra ver se vai lá? Ah, não, eu vou marcar isso pra você. Não liga, um é um eco, o outro é uma outra só, e o outro é um exame de teóide. E nada resolve. Dona Regina, onde a senhora mora? Eu moro em frente ao Campo Cruzeiro. Ah, tá. Pra Rio Bonito, né? Pra Rio Bonito. Praça Cruzeiro, Rio Bonito. É. Dona Regina reclamando aqui que três exames... Alô, pessoal da Prefeitura de Rio Bonito. Olha aí, pessoal da Secretaria de Saúde, né? Por favor. Por que, dona Regina? A gente tem um pessoal da Prefeitura aí que escuta o nosso programa pra depois contar pro chefe o que eu disse aqui. Entendeu? Então vamos aproveitar aí, já que essa moçada está ouvindo, pra levar o nosso conteúdo aqui para a Secretaria de Saúde. Vamos torcer pra eles levarem aí a história da dona Regina pra lá. Tá certo, dona Regina. Vamos daqui fazer um apelo. Vou também postar no Facebook uma reclamação. Tá bom? Quatro meses, dona Regina. Quatro meses. A senhora precisa fazer uma cirurgia, é isso? Não, não. Não? Pra perícia. Ah, pra perícia? Pra perícia. E no caso, se não fizer a perícia, fica sem o benefício, né? É. É isso aí, pra gente. É, dona Regina. E a minha perícia vai ter no final de maio. Final de maio. É, e o exame nada pronto. E depois de quatro meses, a senhora está com medo de chegar a época da perícia, não ter os exames, né? É, porque eu tenho que fazer o exame, levar pra doutora, pra Neura, que eu já pediu. Aham. Então, aí vai rolar, né? Tá joia, dona Regina. Bota meu nome do seu exame, né? É, claro. Quero mandar um abraço pra sua vecinha. Dona Regina, de quê? Dona Regina, de Sousa. Tá aqui o nome já concorrendo ao bolo, dona Regina. Mandar um abraço pra esposa dele também. Tá bom? Tá joia. E pra você também. Obrigado, minha amiga. Sou sua fã, tu põe você todo dia. Valeu, beijo do seu coração. Sorte aí. Vamos trabalhar pra gente conseguir liberar esse negócio aí pra senhora, dona Regina. Vamos lá. É isso aí, 2734-8866, nosso telefone. Amigos aí nos acompanhando pelo Facebook, né? Já já volto aqui a questão da segurança, né? Falar sobre esse tema aqui. Cadê a moçada? Deixa eu procurar a moçada aqui que tá no Facebook nos acompanhando. Bota pra funcionar isso aí. Anderson Alves, abraço, meu amigo, tudo de bom. Luan Marcolino, Nelma Souza Silva, João Marcelo Souza. É, rapaz. A moçada aqui nos acompanhando, né? Um abraço pra essa galera aí que está aqui acompanhando aqui a nossa transmissão aqui, conversando com a gente. João Marcelo Souza, grande camarada, né? Tem um canal na internet também, né? Abraço, João Marcelo, meu amiguinho lá da Escola Criar. Marcos Azevedo. É, Marquinhos, tá certo. Marquinhos tá dizendo aqui que foi aniversário dele domingo. Você tá me lembrando que foi seu aniversário aqui, mas não lembrou de mim pra comer o bolo não, né, seu pilantra? É, abraço aí pro meu primo Marcos Azevedo. Vanusa, abraço, Vanusa, obrigado aí pelo carinho. Iago Honorato, né? É, rapaz. Moçada aqui, boa, participando aqui do nosso programa. Lá na minha página no Facebook. Aproveita, galera, vai lá na minha página, dá uma curtida, né? Eu quero agradecer as 6.100 e alguma coisa de curtidas que nós temos lá na minha página. Agradecer muito o carinho de todos vocês. Minha amiga Denise Siqueira, também aí na área, aí acompanhando nossa programação via Facebook aqui. Beijo pra essa moçada. Mas vamos voltar aqui à questão da segurança, né? Na rua da minha casa, diz aqui a moradora, moradora no centro da cidade, na rua da minha casa, uma residência foi invadida. Olha só o que ela diz aqui, né? Por marginais na noite do último sábado, dia 10. Os visitantes indesejáveis levaram alguma coisa, mas o proprietário da moradia disse que não perderia um domingo na delegacia para fazer registro. O vizinho, vizinho dela, né? Que é a pessoa que conversou comigo, né? Suelen Ferreira, abraço minha amiga. Tá aqui também, Suelen Ferreira, acompanhando o Facebook aqui. E continuando aqui, o vizinho comentou que a burocracia é muito grande. Você responde tantas perguntas que acaba parecendo ser a vítima o criminoso. E eu tenho recebido inúmeras reclamações disso. O cara pergunta, meu irmão, o que que tá acontecendo? Você perdeu o telefone por quê? Daqui a pouco, rapaz, você tá quase pedindo desculpa, grandes a carros. É, daqui a pouco o cara tá quase pedindo desculpa porque ele foi assaltado. Você vai lá na delegacia registrar que roubaram teu carro, e você é tratado com tanta aspereza, com tanta rispidez lá pela pessoa que te recebe. Eu já fui duas vezes lá, fui muito bem atendido, né? Mas aí tem aquele problema. Eu sou jornalista, sou conhecido, né, e tal, tem programa na rádio, aquele negócio todo. Tem um amigo meu que fala assim, quando você é famoso, você é bem recebido em qualquer lugar. Mas a figura comum, e eu tenho inúmeros depoimentos de pessoas que reclamam disso. E, gente, esse acolhimento é importante demais. O acolhimento na área da saúde, tá aí, ó. A dona Regina ligou agora há pouco, dizendo que está há quatro meses aguardando os exames aí pra poder fazer perícia, e não se resolve, né, minha amiga moradora aí da Praça Cruzeiro. É acolhimento. Gente, pelo amor de Deus, né, vamos atender bem as pessoas. Nós estamos falando de serviço público, que é custeado com o dinheiro dos nossos recursos, dos nossos impostos, que são pagos com os nossos recursos. Então não custa nada cuidar bem da rapaziada, né? Pelo amor de Deus, a gente precisa resolver essas questões, né? E esse cidadão que teve a casa invadida por marginais no último sábado da noite, falou assim, não, não vou lá não, vou perder muito tempo lá, hoje é domingo, preciso ir na praia e não vou ficar o domingo todo na delegacia. Bom, são situações que precisam ser corrigidas, precisam ser mudadas, né? O que não pode, eu acho que tudo, eu vejo problema no modo de coisa, acho que são coisas assim que acontecem com regularidade já há muito tempo, né? O que nós não vemos é a atitude, é a atitude por parte do poder público, e pra isso nós temos, gente, prefeito e vereadores, prefeito e vereadores da nossa cidade. Pra fiscalizar essas questões, pra defender a população, né? É pra isso que eu acho que existe essa moçada, essa moçada por aí. Eu tinha feito aqui um outro comentário também outro dia, né? Algumas perguntas sugestivas que eu deixei aqui, e vou fazer novamente aqui as perguntas que é a seguinte, por que a população prefere não fazer ocorrências diante da criminalidade que lhes atinge, né? A população tem medo de quem? Dos marginais ou da polícia? E por que é assim? Os crimes não são registrados por covardia, por conivência, por insegurança, descrédito nas autoridades, ou simplesmente desinteresse, motivado pela sensação de não vai dar em nada, que foi que a dona Maria, aí que falou comigo agora há pouco, né? O dinheiro não vai ser devolvido, o cara do outro dia tá solto, ou seja, não vai dar em nada, e o cara não vai lá fazer o registro. Mas por que que não dá em nada? Por que que é assim? Essa é a grande pergunta, que não sou eu a responder, são as autoridades, né? As autoridades de segurança, as autoridades políticas, é essa moçada que tem que dar essas respostas, e não dão. Bom, seria, e aí é o que eu tava falando agora há pouco, né? O longo tempo de espera pra se fazer o registro, uma das razões, né, para a vítima preferir não ir até a delegacia, seria isso? O acolhimento dispensado às vítimas, o cara chega na delegacia fragilizado, com medo, preocupado, achando que o marginal vai atrás dele de novo, né? Nós estamos em Rio Bonito, uma cidade ainda interiorana, as pessoas têm uma série de comportamentos de cidade interior, né? E é tratado com tanta rispidez, que ele acaba ficando ainda mais constrangido, né? E isso também, será que não contribui para a diminuição dos registros de ocorrência, né? Esses questionamentos são analisados pelas autoridades de segurança? Ou basta dizer que é papo furado do Flávio, né? Porque toda, agora, toda ocorrência que acontece, né? Pessoas, as autoridades, parte das autoridades, dizendo que não existe, que é conversa fiada. Mas peraí, e a filmagem do assalto à loja Pimenta Rosa na última sexta-feira? E a filmagem do assalto à farmácia Santana na última segunda-feira? Sem ser a passada agora, a anterior. Segunda-feira ou domingo? Foi no fim de semana, se não me engano, não foi na segunda não. Foi no sábado ou no domingo. São imagens que estão, inclusive, disponíveis aí no nosso Facebook, para as pessoas acompanharem. Isso também é invenção? Então, gente, a segurança pública precisa ser começada a ser discutida com mais tranquilidade, com mais respeito à população, né? E me mandaram um print de um WhatsApp, numa conversa de supostos policiais, dizendo assim, O Flávio Azevedo já está dando palpite aqui no Facebook, dizendo que aconteceu tal coisa em tal lugar, eu não estou sabendo de nada, que não sei o quê, perere, papapá. E o outro fala assim, pô, esse cara dá muita piruada. É, eu estou dando um piruado e dando palpite, por uma simples razão, né? Por uma simples e única razão. Porque quem deveria estar realmente trabalhando essas questões, não está. E aí, quem está de fora tem que dar palpite, né? Bom, gente, esses são problemas aí relacionados à nossa cidade, né? Duas horas e quatorze minutinhos, né? Você acompanhando aqui o programa Flávio Azevedo. Eu preciso ir, galera, no intervalo comercial aqui, né? E volto já aqui para poder falar um pouco mais para você, que está aí nos acompanhando, né? Tem aqui entrevistas para trazer para você também. Alô, Vanusa, meu amigo Araponga. Abraço, né, moçada aí no Facebook, nos acompanhando aí. Deixa eu ir no intervalinho comercial e volto já aqui com o programa Flávio Azevedo. Obrigado você que está aí no Facebook nos acompanhando. Vamos lá, gente. Vamos levar aqui agora para uma moçada aqui no... Sim, nossos colaboradores aqui no programa Flávio Azevedo, Farmácia Dois Irmãos, Santo de Rio Bonito, Oi, Retúlio Vargas, 27341656. Telefone, né? Comando do meu amigo Laherte, lá... A parte do Rio Bonito, ali próximo à Secretaria de Saúde, lembrando para você que quem é associado ao plano assistencial livre tem lá um desconto bacana lá na farmácia Dois Irmãos. Invista em Impressão Digital, meu amigo Felipe Braga e o Vitor Miquernic no comando. Invista em Impressão Digital, atendendo você no telefone 2734-3997 e fica ali situada em Boqueirão, na RJ124, né? As margens ali da Via Lagos, né? Em Boqueirão. Autoescola, né? Ali, em Rio Bonito, e Silvo Jardim, né? Lembrando para você que esse Silvo Jardim funciona lá na rua Sanção Pedro Davi, número 396, né? No centro. Telefone, é o DTT 22, 2668 e 2470. E em Rio Bonito, 2734-1855. Ali pertinho do meu amigo João Renato, ali ao lado do Shopping Rural, né? A Autoescola Negrinho, que é referência, muitos anos de tradição em nossa cidade, e referência para você que está querendo fazer sua carteira de habilitação, né? André Álvares, corretor de seguros e imóveis, meu amigo Pijama, ali na Avenida Manuel Duarte, número 327-34-0910. Abraço aí para ele, sempre atendendo você com muita atenção, né? Duda Auto Center, nosso parceiro aqui, agora com duas lojas em Rio Bonito, hein? Além da loja que funciona ali na Dorval Mesquita, ali próximo ali ao cemitério, né? No centro de Rio Bonito, nós temos também agora a Duda Auto Center funcionando na rua Doutor Matos, número 921. Anota aí, Doutor Matos, 921. Telefone, 2734-1846, né? Serviços, aquela tradição de sempre, né? A troca de óleo, balanceamento, alinhamento, cambagem, entre outras coisas bacanas aí. Serviço sempre de autoguívio lá da Duda Auto Center, agora com duas lojas para melhor lhe atender, né? Para se dar mais conforto, 2734-1846 é o telefone da nova Duda Auto Center. Gen Imóveis, meu amigo Gibran, abraço aí para ele. Locação, compra, venda, setor jurídico próprio. Boa da concessão, número 93, né? No centro do Bonito, o telefone é 2734-1077. Eloi, contabilidade, na travessa Alexandre Ferreira, do centro de Rio Bonito, 2734-23-8. Um comando do meu amigo José Américo, um abraço a toda a galera lá, toda a equipe. Centro Cultural de Apoio para o Desarco e Raízes, minha amiga, Vi. Bom, deixa eu interromper rapidamente aqui o nosso intervalo comercial aqui para atender o telefone. Alô, boa tarde. Alô? Picou para lá, picou para cá, né? Ao vivo é assim, meu irmão. Quem está aí? Não, não tem ninguém ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos ao intervalo comercial e já já voltamos com outra notícia para você. Regina Borges lá também, desenrolando lá para a garotada que ela atende. Avenida Manuel Duarte, 1397, atrás da rodoviária. Telefone 2734-2531. Um abraço a toda a equipe lá do Centro Cultural de Apoio à Aprendizagem Raízes, né? Grafica Santo Antônio em Tanguá, DDT 21, telefone 2747-2750. Direção do meu amigo Miguelzinho Tricolor. E a Grafica Santo Antônio fica onde? Na rua Presidente Dutra, número 481, no centro de Tanguá. Escola Criar na Mangueirinha, já já com matrículas abertas para você. Referência em Educação em Rio Bonito. Um abraço a minha amiga Cristina, meu amigo Humberto e 74 funcionários do Criar. Grande abraço aí para essa galera. Referência em Educação em Rio Bonito ali na Mangueirinha. Bazar Agrícola e Shopping Rural. Sempre no comando lá do meu amigo e o Renato. Shopping Rural pertinho ali do lado da Escola Nelinho. Bazar Agrícola no início da Bela Vista. Ele é o lado da Sociedade Musical e Dramática Rio Bonitense. E vamos fechar aqui falando do supermercado Tiduco. Que arrumou um jeitinho, meu irmão, meu amigo Tonial. Um abraço para ele. Arrumou um jeitinho aí das suas compras ficarem mais rápidas para você. Tiduco Express. Agora ali na rua do antigo fórum, né? De Bagador Itabaiana de Oliveira. Tiduco Express, estacionamento próprio. E tudo sempre mais rápido para você. Um abraço para toda essa galera. Nossos amigos e colaboradores do programa Flávio Zervi. Beleza, beleza. Está aí, rapaz. Está aí para você. Eu quero agradecer muito a moçada aqui. Tem uma pergunta bacana aqui do Luan Marcolino. Aqui via Facebook, né? Conversando conosco aqui nessa nossa transmissão ao vivo. A gente está ao vivo aqui pelo Facebook, cara. E a galera acompanhando a gente aqui. O Luan Marcolino me pergunta, Flávio, na sua opinião, o que deve ser feito para melhorar a nossa segurança? Claro, começando pela prefeitura. E aí, Luan, deixa eu só esclarecer uma coisa. A segurança pública é a atribuição do governo do Estado. E nós temos aqui em Rio Bonito um sujeito chamado Marcos Abraão, que é deputado estadual. Na nossa região, as cidades não estão muito diferentes de Rio Bonito. Nós temos Paulo Melo em Saquarema, nós temos Sadi Noel em Itaboraí. E esses três, deputados estaduais, deveriam estar entenhados em resolver essa questão junto ao governo do Estado. Deveriam ser mais incisivos na cobrança por segurança no nosso município. E temos também prefeito e vereadores, para cobrar desses, para cobrar do Estado, e liderar a população naquilo que a prefeitura pode fazer. O policiamento da polícia civil, esse é, da polícia civil e da polícia militar, esse é do governo do Estado. Agora, o monitoramento por câmeras, que foi inclusive prometido na campanha de 2012, esse monitoramento é feito pela prefeitura, a construção das cabines, para a guarda municipal, para a polícia, nas entradas e saídas da cidade, é por conta da prefeitura. É muito simples, gente, não tem muito o que inventar. O que precisa ser feito, já foi feito, já foi falado aqui atrás, na época das eleições de 2012. Os projetos eram bons, de todo mundo. Da prefeita Solange, do Matheus Neto, do Marcos Abraão, os projetos eram similares. E é mais ou menos isso que tem que ser feito. O negócio é esses caras tirarem do papel, que depois que eles ganham a eleição, esquece o que foi prometido. Aí descobre que não dá. Que não dá uma pinóia, rapaz. Claro que dá. É ter interesse, é ter vontade política de fazer. Isso é muito simples. É muito simples de resolver. Basta querer todos os problemas, até os exames da dona Regina, que ligou agora há pouco aí reclamando, que está há quatro meses esperando, é uma questão de boa vontade resolver isso. Porque quando você conversa com alguém, a questão da saúde, por exemplo, você vai lá, conversa com alguém, com um candidato a isso, candidato a aquilo e tal, os problemas se resolvem. Então é querer resolver. Querer resolver. É isso que é preciso fazer. As autoridades têm que tomar um chá de simancol e se organizar junto à sociedade. Só que hoje é preferível dizer que o Flávio Azevedo está espalhando boato. Hoje é preferível dizer que o Flávio Azevedo está dando piruada. Infelizmente, parte das autoridades estão dizendo isso. O cara, em vez de assimilar as reclamações da população para resolver o problema, ele prefere dizer que a culpa é minha. Infelizmente, essa é a realidade. Deixa eu só dar uma respondida aqui. Precisam fazer a sua parte. Beleza. Abraço ao Luan. Moçada chegando aqui. Léo Pereira. Léo Pereira. Abraço para ele. O Matheus Lima chegando aqui também. Um abraço aos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui via Facebook. Moçada aqui nos acompanhando. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho sempre aí. E vamos seguindo aqui a nossa programação. Falando em drogas. Eu quero reproduzir para os amigos aqui. Participei ontem. Participei ontem do lançamento do livro do meu amigo Léo Peclat. Quero mandar um abraço aqui para o Léo Peclat. Sucesso para ele. O livro muito interessante. Deixa eu dar só uma olhada na minha colinha aqui, no nosso espelho do programa. E o Léo Peclat, a quem eu quero mandar um abraço. Vai estar ao vivo aqui no nosso programa também. Grande ativista aí nessa luta contra as drogas, na recuperação de pessoas com dependência química. Meu amigo Leonardo Peclat Marins, que é morador da Serra do Sambê como eu, lançou o livro Precisamos Conversar Sobre Drogas. Tipo Urgente. Muito interessante o livro. E foi lançado no Salão da Casa Paroquial ontem. Na noite de terça-feira, ontem. Com a presença lá da prefeita, do vereador Marcos Luanda, do padre Eduardo, grandes pessoas participando lá. O livro aborda o assunto drogas numa linguagem voltada, sobretudo, aos jovens. Um abraço e muito sucesso ao meu amigo Léo. E eu vou transmitir pra você a entrevista que eu fiz com ele lá ontem, depois do lançamento do livro. Um abraço ao meu amigo Léo Peclat. E eu fiz lá uma entrevista com ele. Vou reproduzir pra você que está nos acompanhando aí, ouvindo o nosso programa. Só antes de eu tocar a entrevista, deixa eu lembrar da moçada aqui que é a razão de estarmos aqui no nosso programa. Que são os nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo. O supermercado Tinoco, o Shopping Rural e o Bazar Agrícola, a Escola Criar na Mangueirinha, a Gráfica Santo Antônio em Tanguá, Ible Curso de Idiomas, ali em frente à Igreja Batista Betânia. Aproveita e manda um abraço aí pro Pastor Ervela da Igreja Batista Betânia. 2734-2852 é o telefone do Ible Curso de Idiomas e também cursos profissionalizantes, meu amigo. Você precisa fazer uma visita lá, né? Minha amiga dona de casa, meu irmão trabalhador, que tem aí filhos que estão ociosos pela manhã porque estudam à tarde, ou ociosos à tarde porque estudam pela manhã, façam a visitinha lá. Então dá uma ligadinha, 2734-2852, né? Lá no Ible Curso de Idiomas e profissionalizantes também. Centro Integrado, Raízes, Elohim Contabilidade, Espaço, Grill e Bar, né? Meu amigo Daniel Tarnath, com atrações muito interessantes lá no Espaço, Grill e Bar, na Rua Pedro Colares, número 543, né? Amanhã tem Júnior Antunes, hoje tem Jazz, né? Rapaziada do Jazz lá, bacana demais, né? Viu? Bacana demais a rapaziada do Jazz lá no Espaço, Grill e Bar, né? No domingo tem a moçada do Tá no Clima, com a roda de samba tradicional lá, que tem funcionado, tem dado muito ibope, muita repercussão, a galera tem gostado bastante, né? Gen Imóveis, meu amigo Gibran, um abraço, Fabinho Lava Jato, no centro de Rio Bonito, André Álvares, corretor de seguros e imóveis, nosso amigo Pijama, lá na Avenida Manuel Duarte, Autoescola Anelinho, parceiro nosso aqui também, abraço grande aí pra ele, em Rio Bonito, e Silva Jardim, em Vista Impressão Digital, né? Abraço aí pra essa moçada nos acompanhando, é Felipe Ibraga, e Vitor Bitternik, lá na Invista Impressão Digital, que funciona em Boqueirão, as margens da RJ 124, né? E Farmácia Dois Irmãos, no centro de Rio Bonito, meu amigo Laerte, sucesso aí, 2734-16-56 é o telefone, né? E eu vou reproduzir pra você o papo que nós travamos ontem, vou ver se eu consigo mostrar, inclusive pra você, que está acompanhando o nosso programa aí via Facebook, as imagens da entrevista lá com o Leonardo Péclate, com o padre Eduardo, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui pra você. Vamos tentar. Lembrando que estamos transmitindo o nosso programa hoje ao vivo, com imagens também pelo Facebook, E quero agradecer aqui, ó, chegou ali o Raimundo Ribeiro, grande Raimundo, abraço aí pro meu amigo Raimundo, moçada, rapaz, participando aqui da nossa da nossa programação, né? Sucesso, beijo grande aí pra essa pra essa galera nos acompanhando aqui. Deixa eu só colocar na pinta aqui o nosso, o nosso, nossa entrevista aqui com o Leo Péclate e o padre Eduardo sobre o lançamento do livro do Leo, né? Paulo Tirso, grande músico, rapaz, grande Paulo Tirso, é, tá dizendo aqui, agora de longe, dá pra acompanhar daqui, Paulo Tirso é um dos grandes tecladistas que eu conheço, cara, né? E um abraço aí pro Paulo Tirso nos acompanhando aí também aqui via Facebook, na nossa página no Facebook. Aproveito pra convidar você a dar uma curtida, né, moçada? E recomendar a nossa página aí no Facebook. Deixa eu só encontrar aqui o conteúdo, né? E reproduzir pros amigos aí que estão acompanhando o nosso programa a entrevista de ontem do meu amigo Leo Péclate e do padre Eduardo Braga, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos acompanhar. Opa! É isso aí. É isso aí. Vamos já já fazer a nossa transmissão aqui pra você. Vamos lá. Vamos reproduzir aqui o papo com o meu amigo Leo Péclate. Vamos lá, gente. Acompanhar aqui. Aliás, Leo Péclate, grande abraço, meu irmão. Sucesso. Padre Eduardo, sucesso aí também. Você que está no Facebook, você que está aqui na nossa programação nos acompanhando, valeu. Meu amigo Marcos Eduardo Cavalcante de Claridade, rapaz. Está aqui nos acompanhando também via Facebook. Aíris Soares, sucesso. Rafael Massulo. Passada boa aqui, rapaz. Nos acompanhando no Facebook aqui ao vivo. Vamos ver a entrevista do meu amigo Leo Péclate. Uma boa noite a todos aí que estão acompanhando essa reformagem que vamos preparar aqui. Estamos aqui com o nosso amigo Leonardo Péclate, o popular Leo Péclate e lançou um livro muito bacana aqui hoje. Conosco aqui também. Obrigado.